O que combinamos? E as joias? Cadê? As joias eu vou guardar. Eu não acho legal elas ficarem circulando. Alguém pode entregar a gente. O acordo não era isso. Tá faltando a parte do Talibã. Porque como ele já era, eu vou ficar com tudo. Eu tô vendo que você não sabe ler, né? Você não sabe ler? É só ler o jornal. A polícia levou tudo. Agradece que você ficou com a parte mais fácil, tá? Quem quis bancar, espertinho, foi você que não quis pagar por um trabalho profissional. Você contratou o Talibã e no que deu, ele nem terminou o serviço. Você tem razão. Felizmente, a polícia tirou ele da jogada junto com o Capanga. Ai! A Vitória Balvaneira tem mais vidas que um gato. Não exagera, bonequinha. Se tivesse pago o que eu pedi, a granfina já tinha dançado há muito tempo. Eu pago o que quiser pra terminar o serviço. Agora é melhor deixar quieto, bonequinha. O hospital onde a Madonna está deve ter virado um vespeiro de guarda-costas. Mas que droga! Que droga! Essa gorda tem muita sorte! Já devem até ter colocado um chip localizador nela. É, muito provável, muito provável! Não fique irritada, cara. Logo, logo, a gente resolve... É. É, Roberto, olha só. De agora em diante, nós dois seremos uma dupla, tá? Então você vai se esconder até a poeira baixar. E eu, por enquanto, vou cuidando da minha gravidez e... da pequena Mia que vai ser a minha arma pra acabar com o casamento do Nelson. E você acha mesmo que aquele ricaço vai largar a esposa pra caçar com você? O Nelson Brisa vai dar o sobrenome pra minha filha e eu vou ser a esposa legítima dele ou eu não me chamo Kendra Ferretti! Ou melhor, Natalia Chaves, que é o seu verdadeiro nome. Cala a boca! Cala a sua boca! O Nelson nunca vai saber disso, você entendeu? Nunca! Cala a sua boca!